para qualquer um dos servos e das servas de Deus que aqui estão nessa linda tribuna e que fazem essa festa ser a festa mais esperada do ano dentro do nosso país eu sinto que Deus quer tratar conosco nesta noite na mesma linha como vem tratando eu tenho certeza que muitos estão extremamente cansados algumas pessoas chegaram aqui às 5 da manhã, não arredaram o pé, estão de jejum e oração e eu acredito que Deus vai lhe dar o devido pagamento pelo seu sacrifício, pelo seu esforço então não se perca, já que o vaso está cheio, deixa o vaso transbordar ainda tem algum pentecostal aqui nesta noite? que maravilha, eu quero cumprimentar o pastor Reuel Bernardino nessa oportunidade como presidente dos Gideões Missionários da Última Hora dá um frio na boca do estômago quando eu olho para essa esquerda e procuro a figura do nosso velho pai e ele já não está mais aqui mas a unção que estava sobre ele veio sobre você o cajado foi passado para a sua mão e eu quero que por muitos e muitos anos a gente te assista nesse ambiente com a mesma unção que Deus deu ao seu pai e que isso aconteça até o arrebatamento da igreja Deus te abençoe muito pastor Wesley, cai sobre você a unção que estava sobre ele e que pelos próximos anos essa festa continue sendo o que essa festa sempre foi o marco na geração do nosso país e do mundo sucesso, pastor Jeane, Deus abençoe todos vocês a toda a equipe dos Gideões Missionários da Última Hora alguém trouxe Bíblia? vamos estar em pé mais uma vez só para lermos um trecho da palavra abra sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse Apocalipse, capítulo de número 3 eu quero cumprimentar todos os meus amigos que aqui estão são inúmeros durante a mensagem vou tentar falar o nome de todos mas tem alguns que a gente não pode deixar de falar pastor Gilban Rodrigues no ano de 1988 quando eu coloquei os pés aqui pela primeira vez o senhor era um dos pregadores ao lado do pastor Napoleão Falcão que acabou de pregar e lá fora eu ficava na mesa do pastor Napoleão tentando vender as fitas dele tentando não, as pessoas tomavam da minha mão as fitas eu era vendedor de fita do pastor Napoleão com muito orgulho ainda e eu tenho muito orgulho de pregar logo após o senhor o senhor nunca me deu um centavo pastor Napoleão ele falou aqui que me dava um dinheirinho mas não precisava, só ele olhar para mim eu já estava muito feliz Deus abençoe o senhor, o pastor Gilban as esposas, a pastora Virginia e eu sempre erro o nome da pastora Enaura eu já chamei ela de tudo quanto é nome, menos Enaura eu já chamei de Enauva de Enauva, mas é Enaura Deus abençoe o senhor pastor Gilmar Santos a minha geração tem um divisor de águas que vem depois desses grandes aparece o senhor e o senhor intermedia a nossa geração uma alegria ter o senhor aqui o senhor pregou a tarde deve estar extremamente cansado fique à vontade para sair a qualquer momento eu estou lisonjado só do senhor ficar aqui para a minha saudação Deus abençoe pastor Abílio Santana o baiano arretado Brasília te espera mas não demora muito não a gente está precisando de alguém para caçar confusão naquele lugar imagina quando entrar meu Deus do céu, vai ser muito bom Deus te abençoe, pastor Abílio aos deputados que aqui estão como é que é pastor Gilmar? confusão é com ele mesmo Deus abençoe vocês a minha equipe que está Charles Augusto Wagner Guerra que é o chefe do meu gabinete lá em Brasília a minha esposa que me assiste agora pela internet com as crianças crianças modo de falar né eu já tenho uma filha de 22 anos e a mais nova está com 14 Deus abençoe vocês que são a razão da minha existência aos irmãos dos Estados Unidos o Val que aqui está e o pastor Vitor aí o pastor Júnior Deus abençoe a turma toda e aos deputados que aqui estão a deputada Giovanna Sá que faz um brilhante trabalho representa Santa Catarina como Santa Catarina tem que ser representada o Kennedy não sei se está aí ainda não está né já foi né eu queria apresentar para vocês antes de pregar uma catarinense que precisa da oração desta igreja que aqui está fiz um convite a ela pedi para que viesse a essa festa para que Santa Catarina entendesse que ela não está sozinha é a professora Ana Caroline Ana Caroline chega aqui perto Giovanna acompanha ela por favor pastor Reuel essa moça ela é cristã pai assembleano tá ali que é seu pai lá lá em cima pai e mãe cheio do espírito santo Chapecó você é presbiteriana né presbiteriana ela é uma intelectual é uma professora extremamente preparada e ela vem enfrentando todo o pensamento marxista de esquerda que eu venho denunciando há anos dentro das universidades do Brasil ela tem sido perseguida foi impedida de cumprir uma tarefa que estava no coração dela de ser de fazer o mestrado o doutorado em uma certa matéria a professora dela por ela não concordar com as doutrinas da professora mesmo não questionando mesmo ela não entrando em divididas em discussões a professora se recusou a dar a ela a aula mais do que isso foi humilhada em classe simplesmente por ser cristã simplesmente por dizer a professora eu aprendo o que a senhora ensina mas eu não sou obrigado a concordar e por causa disso ela vem sofrendo retaliações no estado de Santa Catarina inteiro moções de repúdio foram feitas a ela por deputados aqui do estado moções de repúdio foram feitas contra ela por instituições aqui do estado e quando eu tomei conhecimento disso eu disse não você não está sozinha porque eu sei que você passa porque eu já passei acionei alguns amigos aqui Giovana de Sá Kennedy o filho do pastor Nilton Ismael e eles fizeram o Ismael fez um discurso a favor dela o Kennedy apresentou uma moção de de aplausos a ela aqui na assembleia Giovana comprou a briga dela lá em Brasília e eu queria muito que os pastores do estado de Santa Catarina que aqui estão orassem pela vida dessa moça e ensinassem seus filhos a não terem vergonha do evangelho de nosso senhor e salvador Jesus Cristo cumpre ao professor ensinar educar é com o pai e com a mãe então os professores podem ensinar nós pais educamos Deus te abençoe Caroline seja cheia do Espírito Santo seja um exemplo eles tentaram te transformar em um exemplo ruim Deus vai fazer você ser uma inspiração para a sua geração a igreja promete orar por ela então estenda a mão para ela diga assim Ana Caroline você não está sozinha estamos juntos uma salva de palmas a Jesus Deus te abençoe professora livro do apocalipse capítulo de número 3 versículo de número 10 está escrito assim como guardastes a palavra da minha paciência também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra eis que venho sem demora guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa a quem vencer eu farei coluna no tempo do meu Deus e dele nunca sairá escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus e também o meu novo nome quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas fecha a Bíblia coloque em algum ambiente pegue na mão da pessoa que está do seu lado aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação não é? vamos orar mais uma vez? Senhor meu Deus e meu Pai nós te exaltamos nós te glorificamos e nós entendemos que dentro de alguns minutos e este lindo ambiente ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus os que vieram tristes começarão a saltar de alegria os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo e antes que eu comece a ministrar a sua palavra Senhor cerque este lugar com a sua glória e num raio de cinco quilômetros onde houver um demônio alojado eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui porque se não sumirem serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada rasgue o céu sobre a pequena camburiu nesta noite manda anjos de fogo descerem do céu e estes anjos desçam trazendo braças de fogo nas mãos comecem a esparramar estas braças entre nós e onde houver um crente cheio do Espírito Santo pega ele nesta noite Jesus e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração fala conosco fica conosco é o que eu te peço agora e sempre e toda a igreja diz os que podem tome o seu assento aplaudindo a Jesus porque ele é bom porque ele é maravilhoso e os que não podem permaneçam de pé comigo em oração graças a Deus querida igreja noiva do cordeiro simpatizantes da nossa fé amigos que vieram de perto que vieram de longe que tiveram paciência de permanecerem até este horário aqui conosco e que amanhã de manhã não vão deixar a manhã missionária vazia vamos vir todos para cá porque a manhã missionária é um dos momentos mais especiais dessa linda festa todos os cultos são cultos onde Deus dá para você mas a manhã missionária é a manhã esperada onde todos que organizam a festa espero que aqueles que venham tenham a paixão e o carinho para deixarem aqui uma semente para que esta linda obra não possa parar posso ouvir um amém por essa palavra? eu prego nesse púlpito há 19 anos já me sinto quase que um vovô da reunião já tive muitas emoções ao pregar aqui e momentos que antecederam mas eu confesso a vocês que nessas últimas horas desde o momento que acordei eu sinto algo diferente eu sinto como que uma expectativa não apenas da terra mas do céu é uma via de mão dupla a igreja esperando que Deus faça e Deus esperando que a igreja faça e eu tenho certeza que ambas as expectativas serão nesta noite supridas a igreja será cheia do Espírito Santo e Deus será cheio de louvor e de adoração por esta igreja que aqui está pregar a palavra do Senhor não é difícil difícil é conquistar a atenção do povo para colocar este povo então em atitude de adorar o tempo passa tudo muda as pessoas mudam a igreja também passa por mudanças estava vendo aqui o pastor Napoleão pregar e me lembrando de tantos anos atrás quando aqui nessa mesma tribuna eu via pregar e algumas pessoas se tentarem fazer comparações vão acabar pecando porque vão dizer será que naquela época era diferente de hoje será que o pastor mudou será que a graça que estava sobre ele mudou e eu sou aqui fiel testemunha para dizer que não não mudou a unção permanece a palavra permanece a graça permanece só que há uma diferença sim mas no público que hoje assiste essas pregações há 20 30 anos atrás os crentes que aqui estão me ouvindo pregar hoje aqueles que sequer eram nascidos eram crianças e os que hoje já estão aí com os cabelos brancos ficando como os meus devem se lembrar que o velho crente só tinha 3 lugares para ir há 30 anos atrás só tínhamos 3 ambientes para ir trabalho casa igreja casa igreja e trabalho não tínhamos em casa nenhum tipo de aparelho eletrônico onde nós gastávamos tempo assistindo tvs ou no smartphone ou no computador ou em uma tela digital o nosso tempo era tomado em comunhão com Deus em oração leitura da palavra e meditação no culto que nós participamos há 30 anos atrás os que eram um pouco melhores de situação ainda tinham um quarto lugar para ir que era a escola porque nem todos nós tivemos oportunidade de frequentar muitas escolas há 30 anos atrás então imagine que todo o tempo do crente era dividido nesses ambientes escola trabalho igreja e casa o tempo passou 30 anos depois a oração dos velhos pais funcionou fez um efeito violento os crentes que mal tinham uma casa para morar hoje moram no alto dos arranha-céis os crentes que vinham para o culto ouvir um musicista tocar o seu pandeiro ou a sua sanfona hoje entram num ambiente como esse encontram um tecladista profissional como esse que está tocando para mim ou um belo som musical ao som de Beethoven de Bach ou de outros instrumentistas há 30 anos atrás os nossos velhos pais mal sabiam ler ou escrever a dependência deles era inteira completa no Deus de Israel 30 anos depois os nossos filhos tem Google tem internet fale qualquer coisa errada nessa tribuna para você ver em menos de 10 minutos você está com o seu ministério afundado pela via da internet porque as pessoas hoje sabem muito a informação é muito rápida está tudo proliferando muito rápido e é por isso que a reação não é mais a mesma pastor Hewell porque os crentes de 30 anos atrás quando vinham para cá só sabiam dizer glória a Deus e aleluia e oravam na madrugada apanhavam nas ruas literalmente então o único ambiente de graça onde eles tinham e podiam entrar gritando era na casa de oração na velha igrejinha de madeira coberta de sapé e ali com aqueles homens e mulheres que não tinham vaidades nenhuma nenhum tipo delas não tinham ternos bonitos sapatos bonitos não tinham maquiagens não tinham cabelos feitos não tinham nada disso porque a aparência pouco importava só havia um que importava era o eterno que caminhava no meio da igreja e tomava a boca dos profetas o temor era tão grande que ao entrarmos na velha igrejinha respirávamos com dificuldade tínhamos medo de chegar no culto depois que o culto já estava começando queríamos chegar antes para pular os irmãozinhos que estavam ajoelhados dobraram os nossos joelhos naqueles bancos duros não havia ar-condicionado mas havia um temor e uma expectativa de que Deus trovejaria sobre nós naquela noite ao entrarmos no culto nós tínhamos a emoção de saber que a qualquer momento seríamos impactados por algo que nunca vimos que nunca ouvimos e que nunca havíamos sentido o nosso povo está tão aparelhado pela ciência que quando alguém começa a falar qualquer coisa eles já terminam a frase por causa do conhecimento começamos a cantar uma letra as pessoas terminam ela e acabam fazendo outras músicas a partir desta letra a ciência se multiplicou e aí se cumpre o que a Bíblia diz e por se multiplicar a ciência que traz a iniquidade o amor de muitos se esfriaria estava num debate de rádio há pouco tempo atrás e um ser humano entrou no ar e disse pastor como é que o senhor se sente pertencendo a uma geração de pregadores que não tem um são me deu uma raiva e eu falei por que é que você disse que nós não temos um são dizer porque eu venho de uma época que quando o pregador falava paz o senhor acabava o culto e eu tive que concordar com ele em partes porque eu me lembro nessa mesma tribuna cultos que não terminavam pessoas que saíam lá de trás por cima flutuando no meio dos irmãos cem duzentas pessoas arrebatadas num culto onde o próprio pastor Napoleão Falcão pregava veja só trinta anos depois e olha a nossa dificuldade de termos a sensibilidade de sentirmos Deus e aí vem aqueles carnudos e assim não é que o pastor não tem mais um são não é isso estamos despreparados não temos sensibilidade pra perceber que Deus não mudou quem mudou fomos nós e aí eu peguei o microfone da rádio e disse assim o senhor tem quase razão não tem total mas tem um pouquinho ele disse por que pastor eu disse por que há trinta anos atrás nesses mesmos cultos que eu participava nenhum crente passava a semana inteira assistindo novela ninguém ficava esperando quem é que vai sair do Big Brother ninguém ficava esperando que um pastor fosse pro culto pra enforcar o outro pra ver o outro ser destruído não nós entrávamos aqui dentro e dizíamos fala Deus porque o teu servo ouve fala porque o teu servo ouve eu amo ver pastores como o pastor Napoleão que aqui pregou lançar profecias como aquele lançou que nós seremos a maior geração de pregadores todavia pertencendo a esta nova safra eu tenho dificuldades em acreditar que isso possa acontecer pelo despreparo pela razoabilidade as pessoas estão navegando em águas rasas a minha geração navegou em mares em oceanos a geração de hoje vai pelos colos pelas lagoas não conhecem Deus conhecem Deus de ouvir falar não sabem do que ele é capaz nesta noite não tem a percepção de se desligarem de todos a preocupação é o que vão dizer os outros a preocupação de alguns que estão aqui não eu queria ser tomado por Deus como os passores pregam mas o que vão falar de mim e se tirarem uma selfie e se colocarem no Instagram e se colocarem no Facebook como é que eu vou ficar é por essas e outras que o Senhor também tem dificuldades de operar porque Deus é um cavalheiro Deus é um gentleman Deus é educado Deus não vai chegar e agarrar você pelo colarinho não, não Ele espera uma reação sua Ele espera uma ação sua Ele espera que você convide se você convidar Ele vai chegar e entrar se você pedir Ele vai descer sobre você só que aí também é um caminho sem volta se Deus encontrar um maluco aqui no nosso meio se Ele encontrar um profeta no nosso meio que não está nem aí para o que vão dizer para o que vão pensar sai de baixo porque Deus plantará asas das costas desse ser humano e vai usá-lo como nunca antes usou ninguém eu posso ouvir um glória a Deus por essa palavra? posso fazer um pedido? levante a mão direita para o céu chacoalhe ela coloque a mão no olho de quem está do seu lado agarre a pessoa com carinho mas é para agarrar chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada agora não, tira ela do lugar com força chacoalhe, chacoalhe diga Deus te trouxe aqui para isso chacoalhe com mais força diga foi para isso Deus vai sacudir a sua fé Deus vai sacudir a sua história eu quero nesta noite pregar aqui para os peregrinos quero nesta noite pregar para os forasteiros como foi dito pelo apóstolo São Pedro em uma de suas encíclicas ei vocês que são peregrinos em terra estranha que são forasteiros que estão de passagem por este mundo quero só te lembrar este mundo é só uma plataforma não tente amontoar riquezas nessa terra não batam seus pés no chão dizendo essa terra é minha eu sou daqui você não é mais daqui quero só te lembrar as verdades bíblicas eu não estou pregando para terráqueos nesta noite estou pregando para ETs pastor Adeildo se estiver errado me corrija pastor Abelio eu não estou pregando para mortais aqui nesta noite os mortais caminham por esta terra como zumbis estão mortos foi para eles que o pastor Napoleão pregou hoje para que o vento sobra e ressuscite eles aqui eu não estou pregando para difuntos não não posso acreditar que uma palavra pesada possa encaixar em você não os difuntos não tem coragem de ficar até uma hora dessa num ginásio como esse os difuntos não param pela internet agora para assistir o que estão fazendo aqui não, não os difuntos estão nas baladas nas poates nos bate-cochas aqui só estão crentes vivos e esses crentes vivos estão aqui mas não são daqui estão aqui Charles mas não são daqui são ETs pastor explica direito o que é um ET é um extraterrestre pastor só quer dizer que o senhor acredita no ET de Varginha é claro que não Bocó ET é aquilo que não é da terra você foi da terra uma vez quando você nasceu porque você nasceu natural você herdou características genéticas do seu pai e da sua mãe isso te fez um ser humano mas aí você foi se envolver com Jesus Cristo você foi entrar naquela igrejinha onde só tinha crentes com dois dentes na boca o zagueiro e o atacante foi entrar no meio daquele povo que era analfa de pai e beta de mãe que estenderam a mão e profetizaram sobre a sua vida e você ficou cheio do Espírito Santo aí Deus disse agora você não é mais normal agora você nasceu de novo você nasceu o que? então a cotovela do seu irmão diga eu nasci de novo diga portanto estou aqui mas não sou daqui eu quero falar nesta noite para aqueles homens e mulheres que estão aqui hoje em Camuriú que vieram de um desses mais de 5 mil municípios do meu lindo Brasil ou de alguma cidade fora do exterior mas que mesmo morando em cidades belas ou em Corritelas sabem que o seu destino final é uma cidade maior é uma cidade dourada é uma cidade que já foi cantada em versos em prosas e em hinos e que quando cantavam nos emocionavam porque sabemos que estávamos aqui mas o nosso destino era outro lugar eu vim falar nesta noite para os homens e mulheres que hoje se arrastam por esta terra arrastando essa sua carcaça corruptível o corpo que outrora tinha forças e habilidades para saltar pular e gritar mas que agora às vezes mal consegue se levantar estava eu ajoelhado aqui orando o pastor Abílio ficou em pé e me catou pela mão para me ajudar a ficar de pé o pastor Napoleão por causa da idade pastor mas o senhor tem 44 anos não se mede um pregador pela idade biológica dele se mede um pastor alguém que lida com emoções com a sua idade emocional pastor Robert McAllister fundador da igreja de vida nova no Rio de Janeiro um homem que tinha uma unção tão terrível que num culto chamou dois diáconos dele e disse Deus mandou escolher vocês dois para o santo ministério mandou os dois ajoelhar na frente dele ele estendeu a mão na cabeça de um e a mão na cabeça do outro da mão esquerda saiu R.R. Soares da direita saiu Edir Macedo num culto pastor Robert McAllister filho do primeiro americano branco a receber o batismo com o Espírito Santo na rua Zusa ao lado do pastor Seymour com o alto dos seus 48 anos de idade saiu do Brasil para fazer uma ponte de safena nos Estados Unidos da América uma das cirurgias mais simples que existem no mundo quando o médico abriu o peito dele não deu tempo houve uma hemorragia ele morreu na mesa e o lado médico dizia assim ele tem 48 anos de idade mas por dentro é um homem de 70 quem já leu o livro de João Heide o homem que orava orou tanto que o coração saiu do lado esquerdo e foi parar do lado direito você consegue entender o intercessor desse jeito? nós lidamos com emoções e quem lida com emoções acaba envelhecendo e a nossa carcaça corruptível não tem força às vezes pra nada eu estou pregando por esses homens e mulheres que acreditam que há uma esperança que esta carcaça corruptível será transformada em incorruptibilidade a qualquer momento pastor Napoleão o senhor vai jogar esse óculos fora a qualquer momento esses nossos cabelos brancos e alguns já tem sem cabelo terão que dar lugar para uma nova carcaça uma carcaça que a terra não vai comer uma carcaça que o bicho não vai tocar porque eu não estou pregando para homens e mulheres que são da terra eu estou pregando para homens e mulheres que estão na terra eu estou pregando para homens e mulheres que a qualquer momento deixarão esse mundo pastor e como é que isso vai acontecer isso vai acontecer conforme foi predito por todos os profetas da bíblia sagrada quer sejam os maiores os menores quer sejam os livros poéticos ou históricos se você pegar a bíblia sagrada nos 27 livros do novo testamento e você ler um a um compassadamente observando e buscando as profecias sobre o arrebatamento da igreja sobre a vinda vindora sobre a vinda de Cristo sobre a parousia a volta do salvador você vai ver que no livro sagrado do novo testamento com exceção de 3 livros todos os demais falam do arrebatamento da igreja todos os demais citam o arrebatamento da igreja quando eu olho para o terceiro livro de João que é um deles eu fico imaginando como foi que os escritores da bíblia sagrada viveram num tempo sob a ansiedade da volta do salvador o cristianismo é a única religião desse mundo que começa aqui mas não termina aqui ele reflete para a eternidade e é essa esperança que tem sido arrancada de nós é esta esperança que tem sido tirada de nós tirada da minha geração como eu disse agora há pouco uma geração rasa uma geração rasa porque o alimento é fraco porque não tem tempo porque não tem disposição porque não tem mais crença basta ver o nível de tudo aquilo que nós ouvimos nesses últimos dias por aqui basta entendermos que muitas pessoas olham para este púlpito e não veem um púlpito veem um ringue de boxe que coisa horrível que coisa baixa que coisa sem sentido que coisa mesquinha ah pastor mas isso é culpa da igreja sim a igreja tem sua culpa porque o velho crente gosta de ver uma que zumba quer ver o povo está quieto quer ver o povo começar a gritar o pastor danar bater o pastor começa a bater e o outro fala a Deus e o fala a Deus não é porque ele quer ouvir Deus falar é porque ele conhece alguém que ele queria falar mas não tem coragem e manda direto fala a Deus com todo respeito nessa noite eu acho que eu estou pregando para homens e mulheres que já sofreram demais você estar aqui neste anoite neste momento podendo estar aqui do lado em Balneário de Camboriú na praia mais linda do Brasil poder estar em um restaurante porque você tem condições de comer ali um camarãozinho qualquer coisa passear rever amigos tirar fotos ou ir para o parque do Beto Carreiro podendo fazer tudo isso não fez veio ficar aqui comigo então eu quero te dar os parabéns porque eu não estou pregando para ralé eu estou pregando para nata da sociedade eu estou pregando para homens e mulheres que os pés estão fincados na terra mas a sua cabeça a sua estadiante do eterno que gritam nesta noite comigo em espírito Maranata Maranata ora vem Senhor Jesus eu quero falar para estes forasteiros quero falar para estes homens e mulheres que já tem um lugar marcado no céu que não desanimem da sua história um pocochinho de tempo e o que há de vir virá eu me emociono só de citar isso meu corpo treme eu creio que alguns dos que estão me ouvindo nesta noite não provarão a morte eu imagino o desespero do espírito chamado morte porque ele olha para você na expectativa de que um dia ele te lasse te enlace te enrede te arraste para o Sheol o Hades tumba sepultura queira queira dar o nome que quiser mas ele sabe que está chegando o tempo em que uma trombeta vai tocar e essa trombeta só vai tocar depois que alguém que está sentado num lindo trono olhando para um relógio invisível espiritual que nós não compreendemos os seus batimentos nem os seus ponteiros só ele enxerga está esperando acontecer aquilo que Paulo disse citar da palavra de ordem é preciso que o Pai autorize eu imagino que no céu neste exato momento eu tenho três visões em um canto está Deus filho em um elevado suas vestes estalares sendo terminadas os anjos terminando de dar as suas mais altas costuras porque ele está se vestindo para um casamento é um noivo belo enquanto ele está nesse ambiente no outro tem um arcanjo talvez escorado em uma escada com um pano na mão dando lustra em uma trombeta dourada e na outra sala está Deus Pai sentado no trono respirando olhando para esta igreja sentindo o perfume da nossa oração vendo a reação das suas mãos que ficam incline vendo os seus pés que batem no chão vendo o seu grito de glória a Deus e não vendo a hora de você estar mais perto dele porque o homem pelo que eu leio a Bíblia Sagrada não foi feito para ficar na terra o Senhor disse uma vez eu me arrependo de haver feito homem o diabo disse está vendo o Senhor se arrependeu de ter feito homem aí Deus explicou não me arrependo de ter feito homem na terra eu devia ter feito homem era no céu para morar direto comigo aqui de tão belo de tão interessante de tão inteligente que você é na outra sala Deus está olhando para este relógio este relógio que aponta para os momentos finais e a qualquer momento ele se levantará do trono e dará um grito e dada a palavra de ordem o mesmo Senhor qual Senhor pastor o Senhor que subiu ao céu em Atos capítulo 1 que foi assunto ao céu que saiu da sepultura depois de três dias morto que agarrou o diabo pelo colarinho e a morte pelo outro e tomou deles a chave que caminhou por esta terra por quarenta dias caminhou flutuou atravessou a parede comeu peixe falou com eles esteve em reuniões e marcou com eles um ponto de encontro aquele imenso Senhor que quando foi assunto ao céu foi escoltado por dois anjos que viram eles sair da terra olharam por cima dos ombros viram o povo lá embaixo e olharam para si mesmo e disseram vamos descer porque senão eles vão ficar assim até morrer descem os anjos tocam nos homens e mulheres que ali estão e dizem varões galileus porque estáis olhando para cima esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu do jeito que ele foi qualquer dia desses qualquer dia desses ele vai voltar dada a palavra de ordem o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e aí só o pastor Napoleão para explicar este alarido um grito de um arcanjo avisando Israel passou o seu tempo Israel perdeu a oportunidade agora não é para Israel é para o novo Israel que está aqui com seus ouvidos afinados na atlação do Espírito Santo dado esse grande grito esse alarido então sim alguém tocará uma trombeta ah como eu queria ter uma trombeta tocando agora toca-se uma grande trombeta a trombeta ao ser tocada invadirá não os vivos o que é isso? é trombeta? agora o que eu vou falar hoje eu acho que você nunca ouviu na vida quando essa trombeta tocar antes de nós subirmos os mortos ressuscitarão primeiro eu estava meditando esses dias e fiquei perguntando por que que os mortos pastor Misael tem que ressuscitar já não estão em um outro ambiente já não estão em paz os que morreram em Cristo não estão em paz estão ou não estão? pastor Cizino agora está ao lado do meu pai do meu filho estão todos lá em paz mas o senhor diz que uma trombeta vai tocar e antes de levar os vivos busque os mortos por que que tem que buscar os mortos? o senhor diz para mim porque eu tenho ciúmes do meu povo eu falei senhor eu estou falando de mortos o senhor disse eu tenho ciúmes até da carcaça dos meus mortos porque quem vai pisar nesse mundo com um coração cheio de maldades é o anticristo e o senhor diz não fica nem uma célula do corpo dos meus filhos não dou ao anticristo o direito nem o prazer de pisar em cima da igreja mesmo que morta ele para aparecer primeiro esta tem que subir primeiro os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e aí sim nós os que estivermos vivos seremos transformados e arrematados seremos e estaremos para sempre com o senhor Jesus nos ares e se a trombeta tocar agora há pouco aqui nesse ginásio e daqui só dois crentes subirem o primeiro sou eu quem é o segundo vem atrás então reage pastor isso é muito bonito a emoção da palavra por si só toca mas a minha geração está como a geração dos discípulos que caminharam ao lado de Jesus com uma indagação com uma pergunta pergunte qual só fala se todo mundo perguntar senhor quais são os sinais quais são os sinais que vão mostrar que o senhor está chegando a bíblia é sagrada inteira do velho testamento até o livro de Mateus contém se não me falha a memória 153 profecias diretas sobre a vinda do salvador dessas 153 profecias todas se cumpriram algumas superlativamente como diz o pastor Napoleão com redundância em várias vezes como por exemplo fomes pestes guerras terremotos doenças todas as vezes que surge uma doença incurável os seres humanos se amedrontam e diz assim é sinal da vinda dele mas daqui a pouco esta é vencida pela ciência e aparece uma nova quais são os sinais da sua vinda entre tantos eu escolhi nessa noite pelo menos quatro para meditar com vocês rapidamente porque eu sei do seu cansaço o primeiro sinal foi dito pela boca do apóstolo São Paulo ao seu muito querido filho Timóteo na sua segunda carta Timóteo recebeu a seguinte palavra de Paulo conjuro e te pões diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo que há de julgar que há de julgar os vivos e os mortos com toda longanimidade com toda longanimidade e doutrina porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina mas terão um comichão nos seus ouvidos e amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e se desviarão de ouvir a verdade voltando-se as fábulas existe um sinal mais latente nos nossos dias existe um sinal mais vigoroso e violento do que esse pastor Abílio existe algo que toque mais o coração da igreja que hoje ao vir para o culto vem para ouvir mensagens de autoajuda nas grandes capitais os crentes antes de irem para o culto entram na internet para ver qual é o cardápio do dia do restaurante espiritual da rua da casa dele e vem-se a igreja que tem um marketing melhor a melhor propaganda vem aqui que aqui está pregando fulano de tal na outra está pregando fulano de tal na outra está pregando fulano de tal a igreja pode escolher e ao escolher escolhe aquele bibelosinho particular escolhe aquele que massageia o seu ego e deixa eu te dar um recado aqui se você quer ouvir mensagem de autoajuda você não vem à igreja pelo menos não à igreja pentecostal vá a uma igreja onde tem lá um filósofo um doutor um psicanalista vá a uma igreja onde as pessoas vão lá e vão te ensinar como ser um grande empregado te ensinar coisas por exemplo você não deve deixar de pagar as contas se eu precisar ir em uma igreja para saber de questões morais eu não preciso entrar dentro dela existe dentro do ser humano uma lei moral natural existe dentro de nós algo dado pelo próprio Deus que faz o ser humano saber o que é certo e o que é errado eu não venho à igreja para ouvir isso se você quer ouvir mensagem de autoajuda não vá à igreja vá em uma banca de revista e compre o último livro do doutor Laíre Ribeiro 47 razões porque mesmo vez eu pareço com o Leonardo de Capri igreja não é lugar de autoajuda é lugar de ajuda do alto é lugar que algo sobrenatural de vez em quando desencadeia quando um começa a dar um grito daqui o outro dá um grito de lá há uma concordância o céu se rasga não há demônio que suporte e Deus derrama sobre nós a sua presença e a sua glória ficar o culto inteiro como esse irmão do seu lado está não vale a pena passar o culto inteiro numa reunião como essa com esse olho seco parecendo o olho de sapo que morreu no dia de gente segura aí o culto inteiro com essa boca travada essa boca de aço essa língua de ferro esse queixo de concreto parecendo uma estátua de museu isso não é para nós isso é para essa geração que quer ouvir palavras segundo a sua própria com compiciência nós fomos criados do tutano de Jeová fomos criados com palavras que mexem com a nossa estrutura e com a nossa alma doutrinas de demônios doutrinas doutrinas extravagantes igrejas completamente vazias de Deus de espiritualidade de revelação de unção da palavra rema entrar nesses cultos entrar nesses cultos tem sido um peso pergunte por que só falo se todo mundo perguntar os crentes criaram um ritual no século 21 colocam um pé pastor Virginia na porta da igreja e não entram param e fazem assim dependendo de como está ou quem está a pessoa já entra ou sorrindo ou entra assim pergunte por que porque a pessoa sabe quem vai pregar mas tem coisa pior pergunte o que a pessoa sabe o que a pessoa vai pregar chega no culto e sabe quem vai cantar e pior sabe o que que a pessoa vai cantar mas tem uma coisa pior do que tudo isso quer perguntar o porquê vai arriscar a pessoa entra no culto e sabe como o culto vai terminar e aí quando alguém vai reclamar diz assim não o culto tem que ter intelecto homilia tem que ser um culto racional me dá uma angústia quando eu vejo pastores usarem esse tipo de argumento que é tão raso pastor tão frigo para tentar dar uma desculpa porque falta lhes graça que lhes falta unção que lhes falta contato pastor dizem que eu e o senhor somos ah não vou falar animadoras de plateia dizem que temos um somos artistas de púlpito eu pergunto a esses seres humanos que culpa temos nós de Deus ter olhado e falado é você vocês nunca me ouviram contar minha história aqui teve uma vez que eu vim aqui a convite do pastor napoleão e ele falou fica ali naquele canto vou te mostrar para o Brasil e ele começou a pregar pastor ele falou assim para mim quando eu fizer assim você vem te dou o microfone na mão você ora seja o que Deus quiser eu até tentei eu nem respirei aquele dia quando ele me chamou saiu um abençoado correndo na minha frente agarrou o microfone na minha mão o pastor napoleão ele falou assim que culpa tem alguns seres humanos que Deus abre o céu e diz assim eu escolhi você eu estou aqui para questionar se alguém conhece a fórmula de se levantar homens e mulheres de Deus você acha que existe uma fórmula matemática para Deus dizer assim eu vou levantar aquele por causa disso disso porque ele não tem isso e não tem aquilo não existe isso a mente de Deus não é como a nossa Deus enxerga coisas que ninguém enxerga por exemplo Deus enxerga o futuro se você viu que Deus apostou em alguém não fique murmurando dê glória a Deus é porque Deus viu alguma coisa no futuro dele aliás eu acredito que Deus pode te levantar também e quando chegar a sua vez vai com o peito aberto não olhe para a esquerda não olhe para a direita ignore esses coveiros de igreja ignore essas pessoas que nunca ouviram o céu aberto deixa Deus deixa Deus de usar no tempo e na oportunidade que ele tem sobre a sua vida qual o sinal da sua vinda senhor Daniel capítulo 12 e tu Daniel encerra estas palavras e sela este livro até o fim dos tempos muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará até 500 anos atrás o homo sapiens o ser humano entendia pouco de ciência até 500 anos atrás os homens achavam que a terra era plana tinham medo de conhecer os cantos do mundo porque achavam que chegava no oceano e tinha um despenhadeiro cairiam ali foi Copérnico quem construiu para nós a teoria de que vivemos num sistema heliocêntrico que a terra é o terceiro planeta que gira ao redor do sol e que ela é redonda Galileu sofreu na mão do clero romano porque tinha teorias parecidas era um gênio até 500 anos atrás o homem não conhecia nada aí veio a ciência entramos e conhecemos o iluminismo não há nada mais nocivo a fé do ser humano do que o iluminismo se por um lado o iluminismo criou pensadores livres por outro lado o iluminismo matou a fé da igreja os homens assassinaram Deus você sabia disso se você não sabia e tem um filho na universidade na faculdade sente com ele e pergunte para ele ele vai dizer papai o meu professor de filosofia disse que Nietzsche o alemão falou que Deus está morto o iluminismo matou Deus na mente dos seres humanos é por isso que nós temos um sem número de meninos e meninas que não são intelectuais são revolucionários essa semana fizeram estrago ontem quebraram queimaram bateram esmurraram você vai falar com eles não são gente da plebe não são meninos universitários porque a mente está destruída foram para dentro da escola e falaram para ele Deus não existe Deus está morto quem viu um vídeo de uma mãe no Rio de Janeiro há pouco tempo atrás na alerje ela pegou o microfone e quis dizer assim eu quero aqui agradecer os professores respeito a todos mas parem de fazer lavagem cerebral na minha filha em 15 dias de aula no colégio Dom Pedro II a menina chegou em casa e disse mãe Deus não existe pastor Abílio o que foi que a Áquila sua filha falou para o senhor dia 10 que chegou em casa papai o senhor é homofóbico qual a idade da Áquila 9 anos 9 anos perguntou para ele papai o senhor é homofóbico assassinaram o moral assassinaram os bons costumes assassinaram a inteligência mataram Deus lá na universidade porque pense no lugar onde Deus está vivo vão repetir mataram Deus na universidade porque no meu coração no meu casebre onde eu moro na igrejinha que eu pastoreio e aqui nos judeus Deus está vivo Deus está vivo Deus está vivo Deus está vivo se Deus está vivo eu não estou pregando mais para homens e mulheres eu estou pregando para carruagens de Deus não entendeu vou repetir vou ensinar a Bíblia sagrada a Bíblia sagrada diz que vós sois templo do Espírito Santo vós sois veículo de Deus Deus está aqui dentro eu ando Deus anda eu paro Deus para eu grito Deus grita Deus está aqui Deus está dentro de você Deus não está morto terceiro sinal da vida do Senhor Marcos capítulo 13 mas olhai por vós mesmos porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas sereis açoitados sereis apresentados perante presidentes e reis por amor de mim para lhe servir de testemunho mas importa que o evangelho seja primeiro pregado entre todas as nações quando pois vos conduzirem e vos entregarem não estejais solícitos de antemão pelo que havéis de dizer nem premediteis mas o que for dado naquela hora isso falai porque não sois vós os que falais mas o Espírito Santo o irmão entregará a morte ao irmão o pai ao filho levantar-se-ão os filhos contra os pais e os farão morrer e sereis odiados por todos por amor do meu nome mas quem perseverar até o fim este será salvo não existe um sentimento que cause mais repúdio do que o sentimento de você ser odiado por alguém que nem lhe conhece eu sei isso em potencial estava vindo pra cá passou o rei quinta-feira o senhor assistiu o vídeo dentro do avião eu estava dormindo eu acordei com um cidadão gritando e ele dizia assim pastor Feliciano as bichas estão no céu palavra dele não é minha dá o vídeo pra todo mundo ver trezentas pessoas dentro do avião e mais uma vez eu fiquei envergonhado pergunte por que devia ter uns cem crentes dentro do avião três ímpios aplaudiram e disseram é isso aí cem crentes murcharam no meio do banco aí quando eu desci vieram pastor estamos orando pelo senhor pastor ser crente não é fácil eu olhei que vontade de pegar o pescoço e torcer usam a oração como escudo pra sua covardia usam a covardia com o nome de oração não estou orando pelo senhor não é isso que eu quero apenas eu quero alguém pra dizer assim ei, eu não me envergonho do evangelho de Cristo eu não vivo numa ditadura eu vivo em uma democracia em uma democracia você pode não concordar com o que eu falo mas você tem que respeitar o que eu falo não pastor mas o ser humano no avião ele usou a constituição e diz eu tenho liberdade de expressão e onde fica o assédio moral que é crime vivemos um país de leis loucas absurdas ninguém compreende mais nada e agora eu tenho que aqui ratificar o que o pastor Napoleão disse a culpa do Brasil estar em uma pirambeira num caminhão carregado sem motorista desgovernado é da igreja quer perguntar o porquê? nós não somos o maior país cristão abaixo da linha do Equador? não temos 40 milhões de evangélicos? desses 22 milhões falam em línguas estranhas a maior nação evangélica do mundo pentecostal é a nossa maior que os Estados Unidos da América e aí o país mais avivado do mundo é o maior país corrupto da história vou repetir não é o maior país corrupto do mundo é da história nunca antes houve uma corrupção tão desenfreada ao ponto de três estados do país estarem em falência cadê os irmãos do Rio de Janeiro? cadê os cariocas? você sabia que o Rio de Janeiro tem 43% de evangélicos proporcionalmente só perde em número de evangélicos para a população para o estado de Rondônia? sabia disso carioca? e olha o país ou o estado que mais crentes tem do sudeste para baixo que é o Rio de Janeiro que tem gente que ora que sobe o monte que jejua que fala em língua estranha que profetiza que faz tudo o país quebrou por causa da corrupção o estado quebrou por causa da corrupção e esse estado tem senadores que se dizem ser da Assembleia de Deus que já foram governadores que agora são deputados comigo e quando tem assuntos como esses chegam no meu ouvido e dizem assim pastor Marco não adianta lutar Jesus está voltando um estado que já teve um governador crente crente que quase foi presidente da república está quebrado por causa da corrupção a igreja fracassou a igreja falhou o irmão é cheio do Espírito Santo mas faz um trambiquinho por fora mora lá na comunidade e coloca um gato net em casa a irmã é crente não pastor somos crentes o casamento da minha filha foi tão lindo na igreja a senhora filmou a festa ah que treva mandaram por vídeo pra mim um dia desse o casamento da filha de um pastor amigo meu no vídeo da festa tinha um funk evangélico mas a noiva requebrou até chegar embaixo eu liguei e disse assim uma vez na vida estamos ficando light demais tem alguma coisa esquisita acontecendo eu estou pregando pra duas igrejas aqui a que milita e a que vai triunfar todos são militantes mas triunfantes só os que lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro pastor eu não quero confusão então largue a mão de ser crente pastor eu não quero caçar confusão com o diabo eu quero levar uma vida light então seja esse crente frívolo que você seja esse crente Maria vai com as outras seja esse crente domingueiro que você seja esse crente com o nariz empinado girafa que quando diz pastor o senhor pega leva eu paro de dar o dízimo eu vou pra igreja do lado vai infeliz e se aquela igreja não for do seu jeito caminha mais 100 metros que tem outra e se a outra não der jeito abre uma pra você porque no Brasil é mais fácil abrir igreja do que abrir boteco mas não vai subir para o céu conosco pastor marco estamos no século XXI o senhor veio falar de doutrina aqui no Gideões vem falar de coisa mais séria que doutrina vergonha na cara não vou falar de novo vergonha na cara Jesus não vem buscar essa igreja frívola essa igreja vazia essa igreja que tem vergonha do seu nome essa igreja que pela cultura na filosofia do mundo moderno disse assim não é tudo muito relativo pastor o relativismo é uma doutrina de satanás só pode ser porque as pessoas relativizam tudo não é bem assim se comparar com isso é outra história não é nada disso vou usar aqui uma linguagem que eu não aconselho ninguém usar com Cristo é papo reto tem que ser uma palavra só ou é ou não é ou você é frio ou você é quente se for pra ser morno vai ser vomitado da boca pra fora tenho tristeza por você que sentou perto dessa pedra de gelo humana que aí está a pessoa só não saiu porque não tem como sair ficou com vergonha do que eu falei se ficar mais cinco minutos perto você pega um resfriado todavia eu também sinto muito por você ter sentado perto desse canela de fogo porque se o gelo pega o fogo pega mais rápido aí eu aprendi pastor Marco qual o último sinal o senhor já deu três o último olha pro seu irmão me solte me solte porque eu vou reviver os momentos quando eu era pentecostal de verdade qual é o último sinal da sua vinda pra mim eu já escolhi só quatro entre os 153 sinais está escrito em Atos capítulo 2 versículo 17 e nos últimos dias acontecerá diz Deus que derramarei do meu espírito sobre toda a carne vossos filhos e vossas filhas profetizarão vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão não sei se você acredita nisso mas a igreja do arrebatamento não é uma igreja parada paralisada mumificada estatizada presa engessada cheio de intelectuais é uma igreja viva o espírito o espírito santo será derramado sobre toda a carne e pelo menos nesse quesito eu me alegro pergunte por que porque eu tenho visto o espírito santo ser derramado sobre toda a carne com todo respeito eu vi até o pastor Napoleão falar aqui que nós da assembleia de Deus é lindo eu sou assembleano mas os gideões não é só da assembleia aqui tem gente tudo quanto é igreja o assembleano tem que ter isso dentro do peito mas eu tenho sido feliz porque eu tenho visto Jesus batizar com o espírito santo presbiterianos metodistas não se assuste luteranos a quadrangular é cheia de Deus eu tenho visto Jesus batizar ai agora vai ficar estranho católicos romanos você viu que diminuiu o glória a Deus eu estava pregando em uma cidade grande pela rodovia em Anguera não vou dizer o nome senão acabou o convite uma igreja grande me deram a pregação na mão comecei a pregar aquela igreja redonda linda cheia de crentes assembleanos eu falei estou em casa preguei 25 minutos e quando eu parava de pregar só escutava dois barulhos um era o meu pulmão e o segundo eram os mosquitos voando eu engoli dois você ri porque não foi você quando eu já estava entregando os pontos entrou aqueles crentes retardatários no culto entrou um grupo de uns 5 ou 6 entraram lá pelo fundo encontraram um banco e sentaram quando eu dei soltei um jargão os 5 gritaram eita glória a igreja inteira fez assim pense nos crentes valentes se em outros lugares os outros abaixavam a cabeça e ficavam quietos daqui a pouco eu falei deixa eu ver se eles estão vivos ainda soltei outro jargão e eles oh glória e esse negócio de glória a Deus pega faz um teste começa a dar glória a Deus de brincadeira para você ver o que é que vira pega porque não é da terra Marquinho é do céu só tem um Deus no céu e ele não tem tempo para brincar mandou a glória para cima ele manda a glória para baixo manda a glória daqui a pouco esses 5 começaram a dar grito ficaram em pé entraram naquele mistério teve um que parecia que tinha recebido o espírito do Bruce Lee que ele deu um pule e fez assim eita aí os outros ficaram com vergonha e começaram glória 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 outra glória incendiou a igreja e eu como não sou bobo botei o povo em pé cantei um hino entreguei o microfone aposentar com a chuteira lá em cima quando terminou o culto pastor eu estou descendo do púlpito vem os 5 vem um monte de gente tirar foto aqueles 5 chegaram perto de mim falou pastor só pode tirar uma foto com a gente eu falei gente deixa eles chegarem por favor depois eu atendo vocês eu conheci eles de longe pastor só tira uma foto com a gente com vocês eu faço qualquer coisa só pode assinar um livro é um assino eu acho que eu vou até dar um livro pra vocês e eu falei vocês são de onde? nós moramos numa cidade aqui perto eu falei vocês tem agenda amanhã? por que pastor? não é que eu vou pregar numa cidade aqui perto? é do mesmo campo queria ver vocês podem ir lá no culto contuar comigo também olha pro seu irmão e diga assim não se escandalize o líder deles falou assim pastor Reuel pastor Marco vai depender do nosso padre eu falei não, não calma aí eu não ouvi direito vai depender de quem? do nosso padre o parco da capela Santa Maria os crentes que estavam perto teve uns que quase fizeram o sinal da cruz eu chamei eles não vem cá me explica direito como é que é vocês são católicos? sim pastor somos católicos apostólicos romanos e somos do movimento carismático e antes que o senhor fale é dos carismáticos de verdade eu falei fale o que? pastor a gente já ouviu suas fitas o senhor acha que a gente não sabe que tem uns nossos carismáticos que não aprendem que não recebe batismo do Espírito Santo eles aprendem a ouvir no fim da cassete nós não pastor nós botamos seus DVD e a gente entra na glória eu falei tem mais igual vocês? nós somos de 200 na cidade aí eu falei então vem pra cá vem pra nós vem pra assembleia não pastor aqui os senhores tem fogo demais minha cara queimou pastor aqui vocês tem glória demais nós estamos levando esse fogo é pro outro lado porque lá é que precisa eu saí dali naquela noite falei Deus o que eu estou vendo o senhor disse você está vendo a Bíblia se cumprir um deles saiu não se conteve Charles voltei pastor deixa eu explicar pro senhor pro senhor não dormir direito o senhor não vai dormir direito a noite nós já mandamos uma carta pro arcebispo da nossa região pra ele fazer o batismo da gente por imersão Maria é pra nós a mãe querida de Jesus mas nós não a idolatramos pastor nós queremos esse fogo para sempre estamos perdendo a comunhão passamos o culto inteiro sentados com esses corpos pesados nas cadeiras da igreja de braços cruzados mascando essa desgraça desse chiclete a falta do temor é tão grande que os casais hoje sentam juntos não pastor marido e mulher tem que sentar junto até aí tudo bem mas passar o culto inteiro fazendo carinho na namorada não passar o culto inteiro dando beijinho no rosto do querido marido não eu não vou nem olhar porque senão eu entrego tem umas meninas ali atrás lixando a unha alguém avise que aqui não é um salão de beleza aí depois pergunto por que é que Deus não fala Deus respeita o ambiente isso aqui é a casa dele se é a casa dele deixa ele te conduzir pelos cômodos se a casa é dele por favor se entregue não reclame por favor deixa ele te tocar deixa ele te conduzir se você nunca falou em línguas estranhas ficar me olhando não vai adiantar nada o Espírito Santo só desce se você abrir a sua boca e começar a dar gritos começar a dar glórias é assim que eu aprendi com os nossos velhos pais vão contar uma coisa que eu não me contei eu estava na cidade de Franca interior de São Paulo tem gente de Franca aqui eu vi caravanas de Franca serem homenageadas aí eu estava na cidade de Franca eu era garoto não tão garoto anunciaram que ia pregar lá um rapaz moreno da Bahia fui lá pra ver o baiano pregar e o baiano pregou ele sentou no jumento e não desceu dele mais e eu nunca vi uma coisa tão bonita na vida e aí ele chamou as pessoas pra frente que não recebeu o batismo com o Espírito Santo alguém tem um molho de chave aqui? chave, chave eu preciso de chaves chaves, alguém tem chaves? chave, joga, joga aqui esse baiano Jesus vai batizar com o Espírito Santo e eu fiquei assim como que ele vai fazer? vem pra frente ele pegou uma chave você quer receber? um gritou eu quero foi então segura do jeito que ele catou a chave ele caiu pra trás falando em língua estranha era o senhor pastor Abílio eu vi isso eu fui em Ribeirão Preto pastor Napoleão e vi o senhor fazer a mesma coisa o meu líder de mocidade foi batizado com o Espírito Santo um molho de chave não é que o molho de chave estava ungido não era nada disso era a palavra do profeta nós acreditávamos nós acreditávamos nós acreditávamos agora eu estou aqui pregando e você está aí me olhando com essa cara parecendo que foi comer um giló sem sal antes de vir pra cá está fazendo os apontamentos na internet pra depois de maneira apologética exegética ou infernética fazer o contraponto do que eu estou falando vá para o céu eu não estou pregando pra gelados eu estou pregando pra geração cheia do Espírito Santo como é que o Espírito Santo foi ele que disse quando vocês se ajudam vocês saem da terra uns tem salmos outros tem testemunhos outros tem cânticos e quando vocês começam com tudo isso a terra fica aqui embaixo e vocês entram nas regiões celestiais se isso é verdade eu não estou mais em Camboriú se isso é verdade não se assuste você não está mais em Camboriú você está nas regiões celestiais e o que eu vou falar agora é pra mexer com a sua alma se eu conheço o Deus da Bíblia ele não enxerga e não aceita e recebe culto congregacional como nós queremos a mente de Deus é tão magnífica que pra Deus nesse exato momento ele está em um ambiente e nesse ambiente só tem duas poltronas uma é a dele e a outra é a sua se o que Paulo falou é verdade Reuel neste momento Deus está em um lugar sentado no trono e você que está em pé sem assento está de pé na frente dele e Deus não vê mais ninguém ele não está vendo da esquerda da direita da frente de trás não a mente de Deus a sabiência divina o Deus que tem como seu atributo a onipresença e a onipotência ele consegue assistir o culto particular ô pastor se é verdade por que eu estou aqui quase dormindo Deus não está recebendo o meu culto que culto que culto com esse braço cruzado mascando esse chiclete não para de mandar mensagem pelo whatsapp não para de falar no facebook que culto você está prestando só se for pra Paulo Paulo porque se for pro meu Deus ele está recebendo Deus está recebendo tem culto que ele está recebendo olha olha ali olha ele olha ele recebendo que sinais haverão na sua vinda toda a carne será cheia do Espírito Santo e se isso é verdade onde houver um crente cheio do Espírito Santo reage 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 ele não vem buscar uma igreja morta ele vem buscar uma igreja para a qual ele fez uma promessa pergunte qual promessa pergunte qual promessa como guardastes a palavra da minha paciência eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo existem vários pensamentos de igrejas e de doutrinas existem crentes de todos os credos alguns acreditam que a igreja enfrentará a grande tribulação eu respeito esses crentes e queria ter a estrutura deles que bom que eu sou assembleiano porque o assembleiano crê no que eu li aqui como você guardou a palavra da minha paciência eu te guardo da grande tribulação pastor Marcos o senhor está falando em grego o que é a grande tribulação eita que agora a coisa fica boa essa igreja não é normal o que os homens fazem nessa terra não vão desaparecer os atos a iniquidade o pecado os homens terão que pagar por isso o cálice da ira de Deus será derramado sobre a terra o senhor vai guardar aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro dia 10 eu estava assistindo um programa no Discovery Channel e entrou um grupo de judeus que já estão juntando dinheiro para que o Estado de Israel reconstrua o templo profecia há duas semanas atrás um grupo de 20 judeus foram presos porque subiram no alto da montanha para sacrificar um bezerro pode para muitos não significar nada mas quem conhece a profecia bíblica sabe que eles vão tentar de novo porque para eles o cordeiro ainda precisa morrer para nós o cordeiro já morreu e já ressuscitou morreu e ressuscitou Jesus está voltando e eu estou ouvindo os passos dele nas nuvens ele está olhando para cá para mim para você se prepara igreja se você tiver coragem olhe pelos montes olhe o seu esposo o seu noivo vindo saltando como o camo olha ele olha Jesus Cristo voltando ei vizinhos amigos da internet pede quem não gosta dos crentes pentecostais e nem do pastor Reuel fique tranquilo já já a gente vai sumir daqui já já nós vamos sumir daqui já já nós receberemos asas e subiremos ao encontro do Senhor Jesus nas nuvens e quando subirmos aos céus quando a igreja fora arrebatada e quando os homens e mulheres desse mundo ficarem perplexos e perdidos aqueles que estiverem do seu lado vão sentir que você desapareceu e agora eu quero falar com os meus amigos e irmãos ou que estão levando uma vida lá vão ter ou que se perderam na fé esta mensagem é para você que já não acredita mais que Jesus vai voltar se você estiver perto de um crente não se assuste eu creio que o ímpio não vai sentir nada mas o desviado é uma teoria minha pastor Abelho o desviado se estiver perto de um crente ele vai tomar no mínimo um choque seus olhos serão abertos por milésimos de segundo ele vai ver o crente ser transformado e não vai dar tempo de se arrepender uma pessoa que está no avião e o avião cai são 10, 15 segundos dá tempo de pedir perdão uma pessoa que está vendo o barco o navio o navio dá tempo de pedir perdão uma pessoa que se acidentificou na estrada está todo destruído mas ainda tem consciência dá tempo de pedir perdão mas você amigo que se afastou de Cristo e pisou sobre o seu sangue não vai dar tempo de pedir perdão porque quando nós desaparecermos da terra não sairemos sozinhos o Espírito Santo nos conduzirá como assim pastor esse que está te tocando agora permita-me falar dele Robson mude a música para mim permita-me permita-me deixa-me falar dele o amigo Espírito Santo rejeitado que sofre no nosso meio preconceitos indiferença sempre que lembramos o Espírito Santo lembramos ou porque alguém deu um grito fogo azeite água óleo mas ele é muito mais que tudo isso ele é Deus ah você não entendeu ele é Deus não entendeu ainda eu estou dizendo que o Espírito Santo é Deus e ele está aqui fazendo uma vistoria no meio desses homens e mulheres aqui em cima do púlpito também está olhando para você esperando uma reação sua porque ele é um gentleman ele é um cavaleiro educado se eu fosse ele eu te agarrava te dava uns tapas mas como ele é um cavaleiro ele está do seu lado esperando que você perceba que ele está aí ele está do seu lado esperando que você diga me peça alguma coisa esperando que você diga a ele eu posso te pedir alguma coisa esperando que você toque nele ou que deixe ele te tocar o Espírito Santo está aqui nesta noite assim e ele pode te dar dons pode te dar ministério pode te dar tudo mas ele só pode te dar se você perceber que ele está aqui é ele que arrebatará a igreja quem já leu a história de Abraão no Velho Testamento vai ver que Abraão pegou o seu filho Isaac e disse vou mandar buscar uma noiva para você pegou o seu servo mais querido Eliezer e disse Eliezer pegue aqui alguns camelos e vá em busca de uma noiva para o meu filho Eliezer fez um teste com Deus dizendo eu quero encontrar uma moça submissa uma moça que seja fiel que seja honesta que seja subserviente e ele encontrou no meio do caminho a tal da Rebeca quando Rebeca desceu até a fonte para pegar água e dar água aos camelos de Eliezer ela tocou o coração do velho Eliezer porque Eliezer tinha no mínimo dez camelos cada camelo bebe cento e oitenta litros de água se eu não estou enganado a mulher descer a fonte para matar a sede de dez camelos são dois mil litros de água em um pote pequeno não sei quantas viagens ela fez Vanilda mas ela fez todas abasteceu os camelos Eliezer olhou para o céu e disse achei a mulher do meu senhor e ao chegar na sua casa foi lhe feito uma pergunta pergunta de qual irás tu com este varão e ela disse eu irei colocaram ela em cima de um camelo mas não antes de dar a ela joias de prata joias de ouro e vestidos novos quem já leu essa história está acompanhando meu raciocínio sabe do que Deus está mostrando Abraão representa Deus Pai ele exerda Deus Filho ou melhor Isaac Deus Filho ele exerda Deus Espírito Santo Rebeca a igreja os pastores são os camelos que carregam a noiva sobre os ombros o vaso de ouro dos dons do Espírito os vasos de prata os frutos do Espírito e as roupas vestiduras lavadas no sangue do cordeiro para esta noiva o Espírito Santo vai nos arrebatar daqui nos levará ao céu ao entrarmos nas pairagens celestes não antes dos mortos que já ressuscitaram quando entrarmos nas pairagens celestes num lugar onde os olhos humanos não vão nos encontrar e muito menos os demônios uma mesa gigantesca está sendo confeccionada em um canto quando um grande trono branco está em um outro canto e neste grande trono branco todos nós que formos arrebatados compareceremos diante dele calma respire fundo não é para a sua condenação é só para o seu galardão uns vão ganhar dons outros vão ganhar coroas uns vão resplandecer como o ouro como a prata como a luz branca uns terão palmas as mãos não me interessa o que importa é estar lá nossos pecados não serão contados mas muitos que acham que tem uma folha de pagamento imensa vão ver que não tem nada porque a verdadeira riqueza não está naquilo que fazemos mas naquilo que somos diante do Senhor Deus me lembrei que há muitos anos atrás ouvi um velho pregador dizendo que um grande pregador foi arrebatado chegou em um ambiente no céu e tinha um anjo com uma grande prateleira na frente dele e o anjo disse aqui está a prateleira das coroas qual coroa você pensa que é a sua ele estufou o peito e disse a minha deve ser aquela grande porque eu faço cruzadas pelo mundo e prego para milhares de pessoas e o anjo disse não, não é outra então ele falou então deve ser aquela que está embaixo dela é um pouco menor mas pelo que eu faço ele disse não, não a sua coroa é aquela pequenininha ali ele disse bom, já que é uma coroa está bom demais mas de quem é aquela coroa grande o anjo disse aquela coroa é daquela serva lá da igreja onde você prega sempre é aquela irmãzinha do ciclo de oração que ninguém dá nada por ela que só tem dois dentes na boca o zagueiro e o atacante que usa aquele coquezinho na cabeça que quando dobra o joelho na terra Deus fica de pé no trono e o pregador diz mas eu é que prego eu é que ganho diz, você só prega e ganha porque ela ora por você você só é o que é porque ela intercede por você haverá muitas surpresas naquele dia eu sinto que o arrebatamento está pronto quando a igreja subir para o céu respire fundo quando o mundo ficar em alvoroço aviões tombando pelos céus carros desgovernados nas estradas as igrejas entupirão da noite para o dia de inúmeros desviados que vão voltar em busca do pai da mãe do tio do vizinho do filho da filha do esposo da esposa e não encontrarão mais ninguém o desespero e a fúria vai tomar conta deles a ira e a raiva os programas de televisão interromperão as suas programações para dizer houve um cataclisma no planeta terra desapareceu um povo o interessante é que todos eles tinham a mesma característica eram homens e mulheres que carregavam a bíblia sagrada e davam gritos de glória a Deus quem acredita que isto vai acontecer quem acredita que está perto então faz uma oração comigo em uma palavra diga maranata mais forte mais forte completa e diga ora vem ora vem Senhor Jesus toque no ombro do sermão diga se segure estaremos no céu e quem é que aparece na terra um homem sábio um homem inteligente um homem com uma oratória infalível poliglota cheio de capacidades políticas o que ninguém consegue explicar ela explicará essas pessoas que desapareceram desse mundo fiquem tranquilos estão em um lugar bom mas não tem nada a ver com igreja ou com Cristo eram pessoas não evoluídas eram pessoas que tinham a sua mente muito pequena e tacanha e atrapalhavam o crescimento da humanidade pastor onde o senhor leu isso? eu li isso há quatro meses atrás uma revista de ciências ufologia um dos maiores ufólogos dos Estados Unidos da América disse uma grande nave se aproxima da terra nós não podemos vê-la porque ela está revestida de um manto de invisibilidade ela vem para arrancar daqui aqueles que são filhos de Atenas mas que não evoluíram ela vai sugá-los da terra e vai transportá-los para um outro planeta onde ficarão evoluídos e só ficarão na terra os evoluídos está explicado acabou o problema esse homem aparece com uma proposta de paz uma proposta do que? não ouvi grita só que a paz dele não é verdadeira você vai ler isso no capítulo 5 e 6 do Apocalipse quando tudo isso acontecer um livro que está na mão de Deus terá os seus selos rompidos e quando o primeiro selo deste livro for rompido ouvi-se-á um grito de um cavaleiro que estará sentado no dorso de um cavalo branco e nesse cavalo branco trazendo na sua mão um arco vazio porque a flecha já foi atirada e ele vem vencendo para vencer ele não é não, não é glória a Deus ele não é quem você pensa que é o que você pensa que é está no capítulo 16 também vem num cavalo branco mas não vem para vencer ele vem como vencedor o cavaleiro do capítulo 5 e 6 do Apocalipse não é o cavaleiro do capítulo 16 isso eu aprendi com o pastor Napoleão Falcão é outro homem é um outro ser é um outro cavaleiro esse do capítulo 5 e 6 do Apocalipse que vem descendo na abertura do primeiro selo é o anticristo ele vem e colocará nesse mundo a sua falsa paz por três anos e meio ele vai conseguir fazer com que todas as nações do mundo entendam que ele é quase que um Deus todavia quando as pessoas começarem a abrir os seus olhos ouvirem-se a um grito de um outro cavaleiro esse vem sentado em um cavalo vermelho ele traz na sua mão uma espada e a espada dele diz a Bíblia é para colocar homem contra homem e começar-se a uma mortandade na terra mas não apenas morte física mas morte espiritual por completo as pessoas que estavam convencidas de que aquele era o Cristo começaram a ter os seus olhos abertos quando todos os homens dessa terra começarem a ficar preocupados ouvir-se a o grito de um outro cavaleiro esse vem sentado em um cavalo amarelo ou melhor em um cavalo preto e esse do cavalo preto carrega em suas mãos uma balança e na sua balança ele vem gritando a comida ficará escassa e cara porque devido a falsa paz que vai gerar uma guerra a guerra vai gerar a fome os homens começaram a morrer de fome as nações começaram a brigar umas com as outras e eu tenho pena do meu Brasil pergunte por que não há no mundo uma nação que produza tanto alimento quanto a nossa ficará na linha de tiro o Brasil que faz com que todo o seu povo trabalhe e a colheita anual chegue a sustentar três nações com o mesmo número de pessoas que temos hoje aqui de 200 milhões ficará a merced das nações que estarão servindo ao anticristo quando as pessoas começarem a morrer de fome os corpos e os cadáveres arrancados e jogados pelos cantos desse mundo as pessoas entendendo que ele não era o Cristo mas é um anticristo ouvir-se ao grito de um outro cavaleiro e esse sim está sentado em um cavalo amarelo e esse cavalo amarelo a parava amarelo no original do grego é cloros e cloros é verde amarelado amarelento como a cor de um zumbi como a cor do escarro do seu nariz uma coisa purulenta e nojenta a terra começará a sofrer porque esse que falou em nome de Deus não é Deus o verdadeiro Deus está aqui entre nós esta noite o mundo começará a sofrer como nunca antes sofrer e você que está desviado me ouça não terá para onde correr não terá quem recorrer não terá quem buscar você terá que sofrer entregar a sua vida e morrer eu ouvi o seu grito desviado vou repetir eu ouvi o seu grito quando o quinto selo foi aberto você não está mais entre os homens você está na eternidade aos gritos dizendo Deus eu dei o meu sangue eu perdi a minha cabeça quanto tempo mais e o Senhor vai te dar uma palavra assim descanse mais um pouco com as suas vestes brancas porque o número dos salmos ainda não completou tem gente para morrer ainda quando tudo isso acontecer quando os homens todos pensarem entenderem que aquele não era o Cristo o sexto selo será aberto pastor Napoleão me corrija se eu estiver errado a Bíblia diz que nesse sexto selo o sol e a lua vão se escurecer vai haver terremotos vai haver destruição vai haver um cataclisma buracos serão abertos pelo planeta terra haverá uma destruição como nunca antes eu percebo eu percebo que explodirá uma bomba atômica nesse país a terceira guerra mundial que esperamos agora não vai vir para nós esse povo não estará aqui pelo menos uma irmã da glória a Deus eu vou repetir o ataque atômico que o mundo espera da Coreia do Norte não vai acontecer agora estaremos livres da grande tribulação estaremos com o Senhor Jesus nos ares e quando tudo isso acontecer aí sim o anticristo depois das suas guerras será ao seu dispor um povo porque ele será como um ditador e aí ele vai partir contra Israel e quando for contra Israel a coisa fica mais difícil porque em Israel haverá 144 mil homens judeus de uma linhagem sagrada que não vão se curvar diante dele e vão começar a aclamar e a gritar e a orar no meio desses homens desse clamor dessa vontade de voltar a servir o Messias que eles mataram dois mil anos antes surgirão duas testemunhas que pregarão e farão sinais na terra para que aqueles que aqui estejam estejam enxergando que haverá uma segunda chance e quando essas duas testemunhas aparecerem depois de um tempo serão mortos estraçalhados e colocarem em praça pública e depois disso três dias depois de saber que os seus corpos ressuscitarão e andarão pela terra haverá uma nova chance uma nova esperança e respire fundo o clamor do judeu subirá Israel vai expulsar esse homem de dentro do seu seio não vai aceitar que ele coloque lá no seu templo a sua imagem esse homem organizará os exércitos que sobraram na terra ao seu dispor e apontarão mísseis contra Israel cercarão Israel para destruí-lo quando eles ameaçarem destruir Israel Israel começa a clamar e o clamor de Israel sai da terra e entra nos céus não no céu onde Deus está num céu onde nós estaremos aonde passou depois do tribunal de Cristo estaremos em uma mesa grande em um grande banquete estaremos sentados em uma grande mesa jantando com o mestre almoçando com o mestre tomando café da manhã com o mestre participando das podas que vão durar sete anos sete anos ao lado do Salvador quando Israel gritar o Salvador também gritará terminam as podas desaparece a mesa e todos nós estamos em pé o Senhor salta no seu cavalo branco agora é ele ele rasga o véu que separa esta dimensão da dimensão dele ele diz venham comigo se cumpra a profecia de Judas eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos segundo profetizou Enoque escrito no livro de Judas eu estarei lá e você também o Senhor vem com o seu cavalo branco e quando cruzarmos os céus do mundo todas as televisões estarão filmando Israel para este grande cataclisma esta grande guerra de repente os cinegrafistas como esse moço que está me filmando alguém vai bater no ombro dele vai dizer o contramesso dizendo filme lá em cima filme lá em cima ele vai tirar a filmagem de Israel e vai colocar nos céus e quando começarem a filmar nos céus os jornalistas que estarão ao vivo começarão a dizer estamos sendo invadidos a terra está sendo invadida por ETs estamos sendo invadidos parece o dia do Independence Day e alguém de repente vai dizer não não é ET tem um homem sentado em um cavalo branco as câmeras vão sugar a imagem vão trazer a roupa dele para perto e vão ler escrito na coxa dele o que está escrito alguém vai dizer é o super homem é o Batman é o Homem-Aranha alguém vai dizer não é o exterminador do futuro também não é o Thor não quem é está escrito na coxa dele Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores Fique de pé comigo pegue na mão do seu irmão eu vou eu irei quem vai comigo então diga ao seu irmão não desista não pare não deixe de sonhar não deixe de clamar não deixe de buscar porque a nossa esperança é tudo o que temos solte a mão do seu irmão pegue pelo braço Marquinhos dê um microfone para ele aqui por favor se tudo está difícil a multidão já te cansou meu Deus nunca falha e nunca falhou se a luta é muito grande ela te fez perder a fé o meu Deus entra na guerra beleza por você levante os teus olhos e veja o sobrenatural quem tem promessa de Deus vence o mal levante os teus olhos e veja o sobrenatural quem tem promessa de Deus vence o mal vence o mal não morrerei quem tem promessa de Deus não morre não e tem a fé a fé de Abraão não morrerei não morre não não desiste não e tem a fé não é fé de Abraão pegou o irmão pelo braço agarra ele diga eu não quero ficar aqui eu tenho promessa se você tem promessa não desista dela nunca se você tem promessa enxergue e contemple o Cristo que te fez acreditar que mais cedo ou mais tarde deixaremos esse mundo fiz questão de pregar este tipo de mensagem nesta noite só para te fazer lembrar que tudo pode se modernizar menos a nossa fé eu cresci cortando cana engraxando sapato colhendo algodão café e laranja e lá na igrejinha do meio do mato onde eu fui criado a primeira pregação que eu ouvi foi essa Jesus vai voltar para me arrebatar para o céu não troque a sua esperança por nada não se iluda com qualquer outro tipo de promessa que não seja esta vivemos esse mundo para duas coisas aceitar Jesus como salvador e aguardar o dia do arrebatamento da igreja eu não sei se teremos mais tempo porque o mundo se prepara para receber o anticristo para que o anticristo reine todas as ditaduras do mundo tem que terminar e estão acabando uma a uma nossos irmãos na Venezuela estão morrendo essa semana um amigo que é crente mandou um e-mail para mim e disse pastor minha filha morreu com um tiro na cabeça porque o ditador maduro disse que a Venezuela não pode ser livre os céus do Japão essa semana foram tomados por caças porque a Coreia do Norte estão com seus mísseis apontados pelo mundo e o mundo está morrendo de medo eu não tenho medo é necessário que essas ditaduras caiam para que apareça o homem da iniquidade mas quando o anticristo aparecer eu não quero estar mais aqui alguém quer ficar aqui? eu vou perguntar para que o céu comece a tropejar sobre nós a esperança divina solte o braço do seu irmão e levante a mão direita para o céu diga comigo em nome de Jesus todos os demônios que lutaram contra a minha salvação contra a minha esperança contra a minha fé eu ordeno não estou pedindo estou ordenando venha para a palma da minha mão agora fecha sua mão com força vou contar até três você vai jogar na chã e vai pisar em cima e aí você vai encontrar pelo menos três crentes e vai dizer para ele não perca a sua esperança aí Marquinhos você canta um você nunca mais será o mesmo um e meio sua família vai sentir orgulho de você de novo dois o Senhor te livrará da hora da tribulação dois e meio sua igreja será avivada dois e setenta e cinco o Brasil será sacudido pelo céu três joga no chão se tudo está difícil a multidão já te cansou abrace as pessoas do céu meu Deus nunca falha e nunca falhou se a luta é muito grande ela te fez perder a fé o meu Deus entrar na guerra beleza isso